O que é isso? Eu não acredito? Não acredito? Viu? Isso é verdade? Não acredito? Agora é isso? Sim. Mas... Agora é acagem? Acagem é chamada acagem O meu nome é Jessie, um cara a me lembre de onde eu estou. Eu dizque para nós que eu vou falar. Obrigada. 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 Para que você faça? Não. Para que você faça? Não. Para que você faça? Para que você faça isso. Nós, você faz isso? Eu faz isso para você que você faça? Não é amigável. Para mim, você lembra de onde você está. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não.